Irmão, a Mariana está arrebatada até o inferno. Ela está vendo o vô dela sendo torturado lá no inferno. Olha o sofrimento do vô. O que eles estão fazendo com o teu vô? Estão machucando ele? Olha, o irmão está mandando ela calar a boca, né? Os demônios querem que ela cala a boca. Eles estão em bastante aí, Mariana? Não, muitos. Estão em muitos? Muitas pessoas, muitos demônios... Eles vão subir para a terra, muitas almas. Eles estão falando isso, que vão subir para a terra? Estão. Olha aí, você que duvida, você que duvida ainda. Você que ainda está no pecado. Você que zomba dos crentes, servos de Deus, aqueles que vivem na doutrina. Vocês que acham que é brincadeira, ó. Uma criança aqui, ó. Está arrebatada. Arrebatada. Ela está lá no inferno. Jesus permitiu que ela descesse de novo. Olha só o sofrimento. Olha o que está em oculto. Jesus vai permitir agora, o que está em oculto. Isso, o que está em oculto. Jesus, mostra para Mariana, pai, a sala, Senhor, das reuniões no inferno. As reuniões onde os demônios estão estrategiando para vir buscar as almas aqui na terra. Olha, Senhor. Isso, mostra para ela. O anjo vai até lá, até essa sala. Entra para dentro. Isso, pode entrar para o lado de dentro da porta. Os demônios não vão ver ela agora. Mas ela vai conseguir contemplar e ver, escutar e ver o que esses demônios estão fazendo nessa sala. Isso. Eles querem destruir a minha família. Eles estão planejando destruir a tua família? Sim. O que eles estão falando, Mariana? Eles estão falando que vai subir, vai destruir a minha mãe e meu pai. E qual que é o plano deles? E coloca a minha mãe de volta na cadeia. Esse é o plano? E do teu pai? E coloca meu pai também. Preso na cadeia? Sim. É? Não vai, não vai pegar meus irmãos. Não. Meus irmãos. Eu não quero ficar assim. Não, não. Jesus. Mostra para a Mariana agora, pai. Tira ela dessa sala e mostra para ela. Os crentes rebeldes, pai. Como está a situação das crentes rebeldes? Das missionárias, das missionárias, das obreiras, das mulheres dos pastores, que morreram aqui na terra. Morreram de acidente, outras morreram de infarto. Mostra esse vale para ela. Mostra o vale daqueles que estavam servindo a ti. Eles achavam que estavam servindo a ti aqui na terra. Mas estavam de engano. Satanás enganou eles. As pombas gira enganaram elas. Mostra esse vale agora para a Mariana. Como é que estão essas mulheres agora? Estão jogando óleo na cabeça dela? Estão jogando óleo na cabeça dela? Não pega tudo aí e não joga não, por favor. Elas estão gritando aí, Mariana? Estão. O que eles gritam? Socorro. Estão querendo sair daqui. Eles não querem pintar mais o cabelo agora? Não. E tem chance para elas? Não. Acabou a oportunidade? Acabou. E agora aqueles que enganaram? Aqueles que brincaram com o senhor. Uma vez estava dentro da igreja e lá fora fazendo a montada do diabo. Deixa, Jesus. Deixa ela ver a situação dessas almas. Meu Deus do céu. Esse pastor não. Que dor. Não corta a mão dele por causa dele, esse ladrão, não. Por favor. Queria que Jesus me tirasse daqui rápido. É muito ruim aí, Mariana? É. Sofrimento? É. Jesus tirou daqui, não quero mais nada. Olha só, pobre Deus. O inferno é real, existe. Tem criança? Agora, Jesus, antes dela voltar, passe no vale das crianças. Deixa ela ver as crianças que foram rebeldes na terra. As crianças que brincaram, né? De servir a Deus na terra. Olha, olha chorando. Está derrubando o lágrima. Não. Minha prima. Minha prima. O que que eles estão fazendo com ela? Estão jogando nela. O que que eles estão fazendo, Mariana, com ela? Estão enfiando um garfo. Estão enfiando um garfo na criança? Uhum. Estão sofrendo muito aí embaixo? Estão. Tem bastante criança aí? Tem. De toda a idade? De toda a idade. Então? Então, eles falam que criança não vai para o inferno. Vai sim. Vai. Olha só o sofrimento, né? Então, eu tenho jovem. Tem jovem também? Sim. 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 Não bate aqui esse negócio, não. O que que ele está acontecendo? Eles estão batendo com aquela bolota. Aquela bola de espinho? Sim. As crianças? Sim. E o que que os demônios falam? O que que eles estão falando? Estão dando risada. Estão? Estão dando risada? Estão. É? Ele está falando que é para me calar a minha boca e não adianta mais. Que é para você calar a tua boca? É. Aham. Mas olha só. Jesus vai usar a tua boca hoje aqui na terra. Eles estão bravos, né? Estão. Estão muito bravos? Eles estão falando que vão travar a minha língua. Que vão travar a tua língua? Não. É? O Espírito Santo não vai deixar, não. O Espírito de Deus vivo não vai deixar, não. Agora, Jesus. Jesus. Jesus, agora. Se quiser usar a boca dela aqui, Senhor, agora. O Espírito Santo. Se quiser tratar com alguém aqui, Senhor. Nessa sala aqui, minha casa. O Deus vivo. O próprio Deus. Da mesma maneira que o Senhor já usou várias vezes para falar conosco, Senhor. Se quiser tomar a boca dela agora, Jesus. Nessa criança aqui na terra, Jesus. Toma ela agora na tua mão. Toma ela nos teus braços agora, Jesus. Nos teus braços. Isso, Espírito Santo. Espírito do Deus vivo. Aquele que reina para sempre. Aquele que vive por século dos séculos. Pedir uma permissão, Senhor, para entrar no teu santuário. E falar contigo agora, Deus. Aquele que está no controle. Aquele que criou o mar. Criou a terra. Criou tudo que há. E fôlego de vida nesse planeta. Ela está nas tuas mãos, Jesus. Esse corpo é teu, Senhor. Essa matéria é tua aqui na terra. Toma a boca dela, Jesus, agora. Agora, 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 Senhor. Se tu arrepende, vós. Eis que é chegado dos reinos dos céus. Tu, que usas calção por debaixo da saia. Você não está me servindo, não. A turma vai ser condenada. Te arrependa. Você acha que eu estou de brincadeira? Eu já estou nas portas. Eu vou voltar. Ai de vós, se não se arrepender. Ai de vós. Senhor Jesus. Traga ela consciente, Pai. Para o corpo é matéria agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respira. Tudo bem? Tudo bem. Aperta a mão. Revanta. O que houve, filho? Sente. Muito, terrível. Você voltou de novo lá embaixo? Sim. Passou por tudo o que tinha acontecido daquela vez ou foi diferente? Foi diferente. É? O que aconteceu agora? As crianças. Que não vendeciam na terra, estavam apanhando lá embaixo. As crianças? É. Estavam sendo atormentadas? Estavam. Apanhavam? Sim. Eles gritavam? Sim. O que eles gritavam? Eles gritavam que era minha mãe. Só a pessoa chamava a mãe? Só. Não pode sair da minha? Não. Eles falavam o que para você? Eles falavam que era para mim vir, falavam para muitos deles. Para eles não se arrepender para não ir para aquele lugar. E os irmãos falavam o que era para você? Falavam que era para mim calar minha boca. Por que você estava gritando lá? Por que você estava gritando lá? Você gritava? Sim. Para eles parar de fazer isso? E os irmãos falavam, cala a boca. Sim. Você viu teu vô também lá? Sim. Estava sofrendo? Estava machucado? Sim. O que eles faziam com ele hoje? Era muita tortura. Sofrendo? Sofrendo? Sim. Eu espero que vocês tivessem essa experiência agora, para você passar tudo o que você viu agora para aqueles que vão assistir essa live. Está bom, filha? Sim. Eu sou meu sonho. Eu sou meu sonho. Eu sou meu sonho. Eu sou meu sonho. Eu sou meu sonho.